Arlindo Olmiro Genro foi preso pela polícia militar. De acordo com as informações da polícia, os militares chegaram até o jovem após inúmeras denúncias de que Arlindo realizava o comércio e o tráfico de entorpecentes. A abordagem aconteceu no bairro Jardim América e com eles, os policiais localizaram drogas sintéticas. Já há algum tempo já recebemos denúncias de que o acusado praticaria o tráfico de entorpecentes, tanto de drogas naturais, como o exemplo de maconha prendida, bem como drogas sintéticas, que se usaria de eventos de música eletrônica para fazer esse tráfico. Hoje a guarnição do Cabo Fernando e do Soldado José conseguiram êxito em abordá-lo e em poder ele encontrar uma certa quantidade de entorpecentes. Além da droga sintética, na residência de Arlindo, os policiais encontraram mais de meio quilo de maconha e outras porções já embaladas para comercialização. Posteriormente, deslocamos até a residência do acusado, onde foi encontrada uma maior quantidade de droga depositada. Foi encontrada, inclusive, aquela quantidade de droga sintética dentro da carteira dele. Como disse anteriormente, já existiam algumas denúncias de que ele praticaria esse tipo de tráfico. Então hoje nós conseguimos ser exitosos em fazer a prisão dele. É a primeira vez que ele é preso, contudo, já temos inúmeras denúncias de que ele já praticaria traficância há algum tempo.